E ai soberanos, sim meus amigos. Eu cheguei nessa porra. Pra narrar mais uma vitória do fuderoso São Paulo no Campeonato Brasileiro de Perversidade e Hostilidade. É isso mesmo que você ouviu. Depois da catástrofe ocorrida no início da semana, ao menos essa vitória pra amenizar a minha vontade eminente de praticar o mal. Tudo bem que foi uma vitória pelo placar mínimo, mas 1x0 com Vitor Bueno e Pablo em campo. Podemos considerar como se fosse uma goleada. Até mesmo porque o que de fato estava em jogo eram os 3 pontos para seguir em busca do nosso grande objetivo, que no caso é não ser rebaixado. E diretamente da Ilha do Retiro, o fuderoso São Paulo enfrentou o Manchester United do Nordeste. Mais conhecido como esporte. Jogo esse que marcou o reencontro do São Paulo com o Profeta. Que momento meus amigos. Que momento. Até escorreu uma lágrima aqui. Saudades. 1xbet. Obtenha bônus com código promocional. E seja soberano nos palpites. E com a bola rolando, saímos na frente logo de cara com esse gol daquele jogador. Que eu prometi não citar o nome após ele perder um gol incrível na terça-feira. Isso mesmo. Mito demais. Nunca critiquei. Uma lenda. O Pelé dos jogos que não tem tanta importância. E pra vocês terem uma pequena ideia de quão bosta o jogo foi. Depois disso não aconteceu quase que mais nada. Ambas as equipes até que tentaram nos proporcionar um jogo melhorzinho. Mas a falta de qualidade técnica das duas equipes influenciaram bastante pra que o jogo fosse essa bosta. Ainda bem que vencemos. Porque se não pelo amor de Deus né. Depois da humilhação de terça-feira era o mínimo que esses vacilão tinham que fazer pra evitar uma crise ainda maior. Caso contrário era poucas ideias e muita coletividade na quebrada. Os automóveis iriam sofrer as consequências. Mas no final das contas não temos do que reclamar. Poderia ser bem pior. Poderíamos ter perdido ou empatado. Sorte que o mãozinha de jacaré resolveu usar as pernas pra fazer as defesas. Afinal de contas o tamanho dos seus bracinhos não o permitem sequer bater uma bronha sozinho. Tanto que momentos depois quase que ele entrega a paçoca. Porque nem espalmar esse corno sabe. Mas de resto tá suave. Pra quem já foi eliminado da Libertadores de uma forma patética nada mais nos afeta. E no finalzinho ainda deu tempo do Benítez entrar. Afinal de contas esse jogo era muito mais importante do que os dois jogos contra o Palmares. Só pode tá de tiração com a minha cara. Mas enfim, vou parar de ser sarcástico e encerrar essa narração. Porque eu ainda tô com poucas ideias. E vou ficando por aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, falou. Mas não saia do vídeo ainda. Caso contrário. Olê, olê, olá. E se você não quer ter sua bicicleta queimada. Baixe o Kawaii ou Tikitaka. Pois se você se cadastrar em qualquer uma delas com o meu código. Você vai ganhar salve do canal na próxima narração. Então vamos aos salves de hoje. Um salve para o Gabriel Antônio. Salve pro Alain Souza. Um salve para Jadson Souza. Salve pro Dragombou. Salve para Jorge Henrique dos Reis. Salve pro Digo Marchesini. Salve pro Tiago Frank. Um salve pro SPFC 444. Salve pro Micael Baiano. Um salve pro Josué Fontes. E um salve pro Marques X5. E esses foram os salves de hoje. E se você também quer ganhar salve. Vou deixar os links. Escolha um dos dois. Ou se preferir pode ser os dois. Música